A feiticeira, a tiazinha, essa turma toda, era desejado, o Tian, era desejado pro jovem. Os caras de 15 anos, 16 anos, que a gente assistia programa de jovem, Luciano Huck, Caldeirão do Huck. A Marisa Hort, ou a Maitê Proença, é atriz, é desejada pro mais velho, os caras de 30 da minha época, 40. Você não concorda comigo? Não concordo completamente. A tiazinha, ela atingia todos os públicos. Eu entendo, tiazinha. Ó, por exemplo, essa daí eu lembro. Como foi Sheila? Essa foi foda. Caralho, mexeu em mim inteiro agora.